Salve, salve galera! Beleza? Vamos iniciar aqui mais um vídeo de The Division 2, galera. A gente começou a campanha do jogo aqui e não terminamos. O jogo deve ser grande, estamos bem no comecinho ainda, porque eu fiquei sabendo que tem bastante coisa do jogo para estar fazendo. Então a gente vai vir aqui com a segunda parte para vocês, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais. E vamos que vamos! Seja muito bem-vindo ao canal Caidinto Games. Esse aqui é o nosso personagem que a gente iniciou. Vamos seguir com ele aqui e só vamos. Estão mandando mensagem aqui para mim, convite para o grupo. E eu estou gravando. É o meu amigo Simas. Simas, desculpa por não aceitar aqui. Eu estou gravando aqui para o canal, beleza? Mas depois eu mando uma mensagem para tu, meu parceiro. Tamo junto. Então vamos lá, galera. A gente tinha resgatado a filha da... Eu não lembro o nome dela agora, da personagem lá, mas a gente foi e resgatou ela. Que era a filha de uma mulher lá. Não vou recordar o nome. Aí paramos ali e vamos continuar do mesmo lugar, acredito eu. E galera, o motivo da falta de lives no canal é aquela que vocês já sabem. Infelizmente o site do Arcast lá está... Ou está em manutenção, ou fizeram alguma atualização. Então, infelizmente, a gente não está conseguindo logar. A gente que faz lives para o YouTube usando ele, esse site aí. Não estamos conseguindo conectar, não está sincronizando. Eu não sei direito o que aconteceu. Mas assim que eu souber de alguma coisa e voltar, eu falo com vocês. Para a gente estar voltando com as nossas lives aí, beleza? Então vamos dar início aqui a nossa jogatina aqui. Vamos ver se eu lembro aqui ainda. A gente tem que ir, eu nem lembro mais. Porque eu tenho tempo sem jogar, eu fico perdidão. Mas vamos lá, acho que é por aqui. Eu não sei onde eu tenho que ir, deixa eu ver aqui. Tá, eu estou ali. Beleza, tem essas opções aí. Vamos sair. E lá fora a gente vê o que a gente faz. É isso aí, vamos lá. Deixa eu ver, a gente está ali. Beleza, vamos sair aqui. Sai, como que sai? Tá, beleza. Vamos lá. Já está marcado, então vamos lá. Já está demarcado onde a gente tem que ir. Então só vamos. Tem que descer aqui não, não é aqui. Pera aí. Onde é que é aqui? Isso aqui é novo. Nunca tinha feito isso aqui. Primeira vez. Que top, mano. É. A gente vai vivendo e vai aprendendo aqui no jogo, né? E lá vamos nós, galera. Eu não sei se foi por causa do... Aqui do Mixer mesmo, galera. Quando a gente... Fez a primeira live, o pessoal estava falando que não estava tendo os barulhos de tiro. A gente vai descobrir isso agora. Se foi por causa do... O que é isso? Se foi por causa do... Do Mixer ou se foi por causa do YouTube que tirou o barulho de tiro. Vamos ver. Eu não sei se... Se foi isso, mas a gente vai descobrir já. Eu vou gravar aqui essa gameplayzinha pra vocês. E vou... Depois eu vou colocar pra rodar pra ver. Bom, vamos aí. Ah, esses caras falam demais. Vamos encostar aqui e ver o que está pegando aqui. Tchau. Cadê? Eu vejo tiro, mas não vejo o cara? Cadê? Deixa eu ver se eu te vejo aqui, bonitão. Ah, te vi. Vi naquelas, né? Tchau. Tchau. Ah, é o Simons que está aqui comigo, aqui, mano. Ah, que da hora. Agora que eu vi que é o Simons que está aqui comigo, galera. Ele estava mandando mensagem no grupo aqui. E eu não estava entrando no grupo. Deixa eu entrar no grupo aqui. Ah, apesar que meu fone está zoado, mano. Nem dá. Ah, franga... Hum É, eu acho que eu vou morrer, galera Vou morrer Caraca, aqui tá a primeira vez que eu morro, mano Que da hora, mano Caralho, muito top, mano Valeu, Simas, tá me salvando aqui, mano Oh, Simas, não é maldade não, mano Eu tô com o meu headset zoado, mano Meu fone não tá aqui, mano Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui, galera Calma aí Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui Pra ele ver Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui, peraí Ah, você tá me escutando, mas eu não te escuto, mano Tá vendo? Você me escuta, mas eu não vou escutar você Isso que é o foda Mas vamos aí, vai Dá pra ir, vambora Aperta aqui, Simas, cara Me salva aqui Sai, galerinha Tamo aqui, ó No The Division aqui Eu e meu amigo Simas Deixa eu mandar uma mensagem aqui Deixa eu ver o que tá falando aqui Calma, deixa eu mandar uma mensagem aqui Calma, deixa eu mandar uma mensagem aqui Dá pra eu vir assim, mas eu já não sou nada Você é um fanfarrão mesmo, né, mano Cola, Simas, cola Cadê você? Vamos matar esses caras Caramba, não deixa nenhum pra mim Opa Ah, moleque Sou ruim, mas não sou tão ruim assim, não Peraí, o que que é aqui? Aqui Simas, vamos aqui, ó Cadê você, homem? Deixa eu... Ah, pior que meu celular tá carregando Se eu entrar aqui no mixer Pra me acompanhar aqui pelo mixer O que que é isso aqui? Ah, opções de missão Organizar a partida Ah, nível do inimigo 28 Então vamos lá História Eu sei lá, porque tem que ir Então vai organizar a partida Tal, desbloquear Não sei o que Ah, tá procurando Da hora, da hora Não pode ir em cima só não, mano Ah, vou sair desse bagulho aqui Vamos aí em cima Vamos aí, vamos matar a gente Vamos matar a gente Qual o barato que tem que fazer? Sei que você manja Inicia alguma coisa, hein, mano Pra nós Aqui tá falando aqui, ó Opções de missões Tal Deixa eu ver Eu vou marcar aqui no mapa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa no mapa aqui Ah, tem uma parada no mapa aqui Pertinho de nós aqui, ó Ah, mas o bagulho É, nada a ver, mano Deixa eu ver Galera, não Não leva a mão não Mas é que eu tô aprendendo aqui ainda a jogar Vou tá gastando só bala, só Só aí gasta a bala mesmo Deixa eu ver aqui Não vai, fi Organizar a partida Procurando Vamos ver o que O que vai acontecer aqui Ei, nada a ver, mano Quando eu joguei a primeira vez Você vai mais da hora, velho Tá tirando ninguém em cima Vai, viu Te dou um tiro, viu, mano Desbloqueio de habilidade Melhoria De base de operações Ah, sai fora Esse bagulho aqui dentro Tá com nada Vamos aí em cima Ah Vim até aqui pra nada Vou marcar no mapa aqui o outro Cadê Cadê outro lugar pra gente Deixa eu marcar aqui no mapa aqui Vamos no outro Ver o que tem aqui Partiu Tesouro de alto valor Que tem lá, hein Então vamos ver Opa Você tinha que chamar a atenção Dos caras, né, mano Você é meu, fi Mete a cara aí Nossa, sou ruim Pô, você é meu maior vice, mano Deixa eu matar ninguém, velho Ah, é Vou na frente Vou matar todo mundo Sai fora Viciado, velho Opa O que é isso aqui? Eita, 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 eita Essa linha aí em cima Mas é o quê? Pode cruzar, não? Pode Olha os caras aqui, velho Ah, esse é correndo Ah, mas carregou, ó Que bosta Eu vou aí te pegar, filhão A arma descarregou agora Vai, roubado Aqui não Ah, tá tirando Pode vir, sim Pode vir que tá seguro Meu parceiro Pode vir que nóis é nóis Ah, tem uns fulano ali, hein Eu vou na manha aqui, ó Cadê você, Simas? Vem cá Isso Cadê o Simas? Simas? Cadê você que eu não te vejo mais aqui? Ah, tá Tá ali Opa O que tem pra lá? Tem uns caras ali, ó Tesouro disponível Que os caras aqui que é delícimos Quem são esses caras aí? Vamos ver Nossa, o cara não quer nada, não Vamos aí, Simas Onde você vai? Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamos ali ver o que tem ali, ó Simas Simas, encosta Vem, 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 vem Tem que pegar as informações aqui, cadê você? Simas Simas Vem, 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 encosta Tá, já vi um cara ali Esse aqui vai morrer Esse aqui já era Já era Eu acho que eu vou morrer Só acho Cuidado aí, Simas Simas é porra louca Sai correndo na frente, ó Ai, ai, ai Ué, essa arma sua é boa, hein, Simas Meia dúzia de tiro Bagu mata todo mundo, mano Vamos invadir, vamos invadir Pateou Passou Ô, louco Não morre, não? Ah, morreu Tá aqui, ó Terminar de segurança E aí? E aí? E aí? Lá vamos nós Simas é doidão, mano No jogo, ó Ó, um par de coisa aqui, mano Um par de arma Top, mano Ô, louco, mano Quero uma boa Essa aí em cima Não tem uma dessa aí Pra emprestar, não? Top, top, top Joguinho é legal mesmo Bem que você fala em cima, assim Joguinho é legal, mano Ô, louco Ô, louco Nossa, mano Ó vício, mano Cara, quando você vê o vídeo Depois você vai falar Caraca, que top, mano Você é mó viciado, mano Eita, preola Nem vi, ó A arma descarregou Ah O cara não morre, não, mano? Morre, ó Lazareta Morreu Agora você Tchau Agora você Tchau Tem mais ainda? Ui, 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 ui Ai, cai, cai Ai, cai Sim, mas me salva, sim Valeu, Simas Tô de volta Olha os caras ali, ó Esconde, Simas Esconde, esconde, esconde Ah, morri Simas, só vai eu Simas, só vai eu Simas, só vai eu Só vai eu Só vai eu Aê Ressuscitei Sou como uma fênix Se não é o Simas aqui Eu já tinha morrido Valeu, Simas Meu parceiro E aí A gente faz o que aqui, Simas, agora? Cadê você, Simas? Não, vou te esperar agora Vou te esperar Vou te esperar você, mano Ser conhecedor do jogo aí É onde a gente vai agora Você tá fazendo ali até por chinela, é? Faz de novo aí, faz de novo aí 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Isso aí Paga 10, vambora Vamos matar vagabundo agora Olha eles aí, olha eles aí, Simas Olha eles aí, Simas Caraca Pô, me dá uma arma dessa aí, mano Tem aí, não? Sobrando? Olha que safado Jogou uma bomba Preciso de Munição, mano Aí chegamos no objetivo aqui Aqui não dá pra entrar Aqui, ó Munição, pai Agora sim Cadê o Simas? Cola, Simas Bora, 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 bora Batiou Passou Passou E aí Sai, 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 sai Ah, é? Ah, vocês estão nessa aí, então Vem? Ai, 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 quem está tirando de mim? Aqui Salvei em cima Salvei Tem mais, tem mais, tem mais Ai, 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 ai Vou te pegar Cuidado aí em cima as costas Peguei Ah, dá cara, hein Acabou, acabou, acabou Pra cá, sim, mas, ó Troquei de arma aqui, mano Cadê o Simas? Ai, cara Eu joguei o bagulho, não era pra jogar, mano Ô, louco Eu vou por cima aqui Eu troquei de arma, não sei nem como que eu troquei de arma, mano Quem está tirando? Ah, tá aqui Taca Simas, cadê você? Simas Ah, tá aqui Ficando de cima as tá, peraí Tô indo Tô indo, fulano Tô indo Tô indo, filho Tô indo Não vem me acelerar, não Bora, Simas, bora Bateou Bateou, passou Vambora Tamo com o pacote O que tem ali? Nada Você é mais mal viciado, velho Opa Reabastecer as armas Área Sem rastreamento, é isso mesmo? Então vamos aí, né Perderam Um Tchau Peguei um, hein Simas, deixa eu matar um Vai morrer, filhão Vai morrer Morreu Ai, ai Morri, vou morrer Ah, morri Simas, morri Simas, cadê você? Me ajuda Simas Simas Ô, Simas Cadê você? Eu tô aqui, Simas Simas Tá ficando tudo escuro Simas Simas, me dá a injeção de adrenalina Simas Não posso ir para a luz Simas Simas Eu tô Simas Eu acho que Eu acho que Eu não vou resistir, amigo Acho que vou morrer Simas Simas Ô, Simas Adeus Adeus Vida cruel Eu estou sentindo a vida Estou sentindo ela voltar Estou ficando forte de novo Isso é incrível Eu sou um super sad Valeu, Simas Só faço cagada no jogo, mano Caralho Pegue esses caras aí, vai Tá de brincadeira, parceiro Sobe aí, filhão Sobe, sobe, sobe Pegar vocês agora Fiquei de arma Fiz tudo sozinho, Simas Se não sou eu aqui, mano Se não sou eu aqui Você não queria conseguir fazer nada, hein, mano Ó Habilidade desbloqueada Volte pra base Vamos trabalhar Ah, moleque Novo nível, Simas Novo nível Cadê você? Ah, tá Tá aqui É que esse bagulho no chão verde Deixa eu pegar ali, mano Você quer aquilo ali? Pera aí, pera aí, Simas Deixa eu pegar aqui o bagulho aqui, mano Saquear as paradas aqui, né Tá pagando 10 aí, Simas Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Nada E aí, vamos pra onde agora? Vambora? Aqui, ó É aqui? Deixa eu ver Acho que é aqui, ó Tá mandando ele pra cá E aí? Cadê você, Simas? Meu anjo da guarda Cadê? Tá aqui Cara, aí Simas salvou acho que umas 10 vezes, né? Vamos aí, Simas Vamos aí Vamos pegar eles Vamos pegar eles Ô, joguinho é da hora, hein, mano Top Galera que tá chegando aí Puder deixar o like aí, ó Eu agradeço aí Vai tá na descrição desse vídeo aqui Eu vou colocar o canal do Simas aí E dos outros parceiros do canal, beleza? E aí? Eita, prela Eu nem vi, pensei que era amigo Vamos aqui Cadê, Simas? Vou daqui a pouco, amor É aqui É chegando aí É um rato Deixa eu matar o rato, Simas Pera aí Ah, você entrou Bem na frente da hora Que eu matava a Zana, mano Ah, matei É isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa seu like aí Vocês vão ver muitas cenas dessa aqui, ó Eu e o Simas aqui, ó Atacando geral aqui Os Simas me salvando Mas eu vou dar upgrade aqui No meu personagem aqui agora Liberou, desbloqueou algumas paradas Que a gente vai ver lá O que desbloqueou E... E quando a gente Opa, ele A gente encerra esse vídeo aqui E vamos pra gravar outro Hoje eu tô tirando o dia Pra gravar vídeo, galera Então Espero que vocês curtam aí Nossas gameplays Que vai vir aí de The Division Vamos terminar o... O jogo do... Ixi, ixi, ixi Quem são vocês? Ah, já tomou atiro, já Eita, preula Pô, Simas Quando você for atirar Avisa, mano Dá um tiro pra cima Pra mim saber que... Você vai atirar, mano O cara Quase morri, mano Vamos aí, né Opa, tem ali acima Ali, 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 ó Olha lá, ó Vamos pegar Mano, bicho ratão Da porra, mano Deixar nada pros outros, mano Olha aí, ó Ratão Bicho ratão, véi Ratazana Ratazana matou todo mundo, mano Eu só venho aqui fazer os recolhe, ó Ali, ó Tem um pessoal ali, ó Ali em cima Vem, 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 vem Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Ó, mas só um viadinho São Paulino correndo aqui Brincadeira Cadê os caras? Não, eu vou voltar, mano Eu quero ir lá ver Me dar o upgrade no meu bagulho lá Deixa esses caras aí Vem, sim Mas vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamos ali Tá falando pra ele vir pra cá, ó Opa, munição O que é isso aqui no chão, aqui? Sai saqueando tudo, mano Nem quero saber o que é Sai pegando tudo Opa, opa, opa Lá em cima, lá Cé, Lucas A arma sua aí é um tiro só, velho Eita, eita, eita Que isso? Que foi isso? Da onde veio isso, na verdade, né? Ali, ó Desceu, ali, ó Desceu Ah, filha da puta Ah, é? Pera aí Eu vou subir aí Ah, mentira, velho A minha arma descarregou bem agora Eu vou morrer Simas, Simas Eu vou morrer Tô aqui em cima Simas 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 Me ajuda Simas Aqui Nossa, mano Eu sou ruim nesse jogo aqui Simas Meu Deus do céu, mano Que isso, mano Pensa no cara ruim Esse cara sou eu Cadê? Onde eu tenho que ir? Deixa eu ir lá pro bagulho logo Cadê? Tem que ir pra onde agora? Nem eu sei onde tem que ir Opa Vamos saquear aqui, ó O que nós achamos aqui Equipar Inimigo por perto Ó, essas paradas aí que você faz é da hora, hein, mano Porque você vai me ensinar, viu, Simas E aí? Vamos pra onde agora? Tem que passar por aqui pra ir pra lá? Aqui tem saída? Aqui? Acho que tem, né? Vamos ver Ah, tem saída aqui, sim Lá vamos nós Ó, eu tô lá longe da base, hein, mano Sai, galera O joguinho é pancada esse jogo aqui Opa Encontrei uns inimigos aqui, Simas Mas espera antes de Matar os outros, tá? É Não sei por que eu ainda falo pra você esperar Morre, filha Morre, filha Morre Já era aqui? Acho que já Cadê o Simas? Bora, Simas Aqui, ó Vem Aqui, ó O que eu tô fazendo aí? Bora ali Estamos chegando Estamos chegando Mano, eu acho que estamos chegando, né? Sei lá Ô, louco, você não chega não, mano O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui em cima, ó Quem são? São amigos? São amigos? São aliados? Tá verde aliado? O que eles estão procurando é isso? O que eles estão procurando aqui? Ah, aqui eu vou seguir Então, vamos aí Vamos, vamos, vamos Ah, se dá pra matar os caras Não dá Vamos embora O que tem aqui? Vamos aí Tô indo Tô indo Tô indo Partiu Deixa eu ver aqui É aqui, ó Onde que a gente tá Aqui, mano? Onde que é isso aqui, mano? Ah, chegamos no esconderijo Aqui Beleza, vamos lá Entre em PPP Selecione e tal Entendi Beleza Beleza Vamos ver o que tem aqui Pra nós Aqui, ó Masculhadisco É, estão em risco? Eu também tô em risco aqui É Sai fora O que é isso aqui? Ok Abrir Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Aqui Habilidades Deixa eu ver Nível 4 Equipado Beleza Nível 4 Tem nível 6 Aqui Vou pegar nível 4 Peraí, então Aqui é colete, certo? É o que? Mochila nível 4 Certo Peraí Esse aqui é o que? Nível 6 É a luva Equipado O que é isso aqui? Aqui É nível 4 Vamos pôr isso aqui Acho que aqui é só Deixa eu ver As armas Aqui Não dá Máscara também não O que é isso aqui? Acho que eu queria Eu queria ver As armas Mas não vai Deixa eu ver Chegou mais um parceiro Zero Lobster É isso aí É isso aí galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E a gente vai continuar daqui Próximo vídeo Eu, Simas E talvez esse maninho aí Não sei quem é A gente vai iniciar daqui Simas Meu parceiro Obrigado pela ajuda aí Fortaleceu pra caralho Você é louco Salvou Obrigadão Tamo junto E agora eu vou Encerrar aqui o vídeo E galera Se você é novo aqui no canal Já se inscreve Deixa seu like Compartilha o vídeo Suas redes sociais aí Pra tá Fortalecendo o canal aí Beleza? É nóis Tamo junto Até a próxima Gameplay aí Valeu Simas Valeu galera Tamo junto Forte abraço a todos